E aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui no GTA 5 online galera dessa vez para mostrar para vocês bom no último vídeo que eu trouxe aqui de GTA online eu falei que o carro acho que é um 1990Z uma coisa assim era o último carro eu me perdi um pouquinho ali é porque a gente tem acesso a todos os veículos que a Rockstar adicionou no jogo e na verdade tinha mais um galera eu acho que isso é o último mais no existe outro avião desse aqui ó então não sei velho se vai ser o último mano não vou falar que é o último porque tem dois aviões tem dois helicópteros desse aqui dentro no dentro do jogo então se essa rockstar ela vai liberar esse outro helicóptero nós não sabemos avião helicóptero né mas temos aí ó um novo comet um novo porsche aí cara e agora temos quatro modelos do estilo porsche quem olhar aquele comet antigo vai vai se confundir um pouco mas não se confunda que esse aqui é novo e olha só quanto que esse carro está custando moleque ó é o comet sr então novo modelo novo ele é do cop do juízo final tá custando um milhão cento e quarenta e cinco lembrando galera que sempre na descrição tem o link da shake mods shake mods é a galera que resolve o problema financeiro resolveu o meu problema financeiro a granila pode resolver o seu também você pode passar um cartão pode pagar no boleto o pacote que eu tenho é de setecentos e cinquenta mil olha só quanta coisa que eu já comprei quem me acompanha aqui já viu que comprei muita coisa aqui dentro do jogo e olha quanta grana ainda eu tenho então vai na descrição você pode pegar um pacote maior também até 20 bilhões e tem para antiga geração precisam três e xbox 360 o carro não está barato um carro de um milhão é um carrinho um pouquinho caro e dá uma olhada nesse faróis caro os faróis estão bem diferenciados mano olha só olhadinha gostei do farolzinho mano eu trouxe ele aqui pro complexo porque eu quero saber se ele customiza ali dentro ó porque aí a gente já sabe se ele é um carro especial bom você só pode levar um carro do técnico ao picape insurgente veículos armados pessoais para o avenger então não ele não tem customização ali vai precisar a gente vai ter caraca mas cara tá um pouquinho cara tá um pouquinho caro né mano tá um pouquinho caro esse carro aqui velho tá um tá bastante caro na verdade né mano para um esportivo mas essa lanterna e rapaz vai quebrei o negócio só lanterna da frente dele da hora mano é muito parecido com comet normal né aquele que a gente já tem dentro do jogo né eu acho que custa quanto esse outro comet tiver ele deve ter uma customização da horinha pelo jeito se eu não me engano outro comet comet tem isso aqui né que é o neon 1 milhão e 500 e tem aquele antigo que tá no jogo desde o lançamento do jogo vamos ver aqui tô ligado que ele tá aqui acho que ele custa 100 mil velho se eu não me engano a gente pode até fazer aqui ó custa 100 mil ó o carro é muito parecido né muito parecido vamos ver o que é o mesmo carro na verdade tá ligado é o mesmo carro só que ao estar não quis é se eu não me engano aquele comet ele ele tem uma customização diferenciada né ele se torna um carro antigo né se eu não lembro velho bora lá customizar isso aqui vai bom vamos customizar ele aqui galera lembrando lembrando não na verdade eu comprei o comet pra gente ver um lado a lado é até bonitinho né cor secundária não a entrada a cor primária e cor secundária tá vamos colocar por secundária motor só que tem estampa deve ter alguma estampa o escapamento para lamos do sucesso bola botar a bordinha capô não gosto de cor assim caracas que vai ser só isso placa pintura e rapaz teto ele já vem com um de carbono dá pra você deixar nossa mas é muito igual o outro velho saias spoiler sério eu entendo esses esses parada que a rockstar coloca gigante assim velho não combina com o carro vamos colocar a cor primária vai a arma no vale velho tem nada demais no carro rodas até a roda velho não é diferenciada colocar uma roda preta vai isso é igual do brian brian o'connor cadê colocar preto fumaça de pneu ah velho não vale mano essa lanterna aqui tá tá show velho é o mesmo carro velho é o mesmo carro velho é o mesmo carro preto carbono aí ó vocês vão ver ó eu vou lá pra cima só tem essas lanternas bonitinhas aí modelinho um pouquinho mais novo velho ó vou lá pra garagem não tem mais nada não tem mais tampa não tem mais nada se liga ó o modelo antigo olha aí tá mais esportivo tá com um design mais bonitinho velho mas é o mesmo carro velho o mesmo carro custando um milhão a mais esse custa cem mil um milhão e quarenta e cinco que absurdo velho e aí vale a pena mano eu mei um carro cara e esse modelo aqui ó se eu não me engano ó eu não sei se se é o que tem que comprar na bens vamos ver se é ó esse modelo aqui ele dá pra deixar ele retrô né ó dá pra deixar ele retrô tá ligado ó lá dá pra deixar ele que esse modelo mais antigo ou seja não sei eu acho que pelo fato de deixar ele esse carro com essa com esse visual eles lançaram um novo eu acho que é que foi isso por conta de deixar esse carro no modo retrô eles lançaram um carro novo mas é o mesmo carro praticamente cara ele tem esse followzinho bonito mas é o mesmo carro bom pessoal um milhão e lá vai cacetada vai ficar quase um milhão e trezentos quinhentos não deve tá mais rápido também esse aí é o novo carro da senhora da senhora tô querendo tô tentando abrir o peraí vamos abrir tudo aqui é portas todas onde fica o motor dele tem motor não? deve tá aqui atrás né olha cara o motor atrás o outro abre sim caraca o motor bolado ali atrás olha lá o outro também abre o motor atrás né o motor parece um fusca galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado o novo Porsche aí né novo velho é praticamente o mesmo carro velho na minha opinião tá ligado ó a parte de dentro ó partezinho da Rockstar enfim se gostou galera clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado por assistir até uma próxima e fui e aí e aí e aí E aí